Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico do Rosário, Assurumalo, Chefe e Governo, Taurumata, Nruac, Rodicima, Orientação, Atu Desenvolve, Diacliutã, Serviço, Secretaria de Estado de Formação Profissional no Emprego. Alarico do Rosário, Atete, em Estrategia, Atu Reduz Desemprego e Atimor-Leste, Cefal, PC, Reforça Formação, Rodibelo, Prepara, Zovem Sira, Atu Compete e Acampo Serviço e Arrailara, Nouraileur. Sua Excelência, Bodo Amemaiha, Assunto Importante, Baluca, Nhiato, Miami, Ligação com Serviço, Cepal, Penha, Culeconaba, Areia Trabalho, Areia Formação, No Emprego. E a Sua Excelência recomenda para o ensaio para acelerar o serviço, A Sua Excelência, Atu Reduz Desemprego e Atimor. Caratina tem que ser reduzido, A Itene, Maserana tem que ser visuia 60 mil. Papel se for pene, atu futeu 60 mil, 10%. Ou, beleza. Liou-se, né? Então, o mecanismo, A Sina é, né? A Sina é, né? A Sina é, né? A Sina é, né? A Sina é e Marte, é a parte da área formação. Área formação, né? A Sina é, né? Formação, né? Atu prepara ema. Raya Liou-liou-lhe, a Sina é transformação, prepara na ema, a Sina é, atu capasita, será, é uma oportunidade de competir no mercado. A gente não pode ser livre. Além de Alarico relata, o plano de BIA para o futuro Timor-Leste sejam a cooperação com o Zapao no Canadá e sejam a coletar em Timor-Oang com o serviço de Anasão Ruane. Jacinta Gonçalves Ferdi Suárez, ZMN.